Hoje aqui no mundo de herói vs vilões eu vou fazer um herói totalmente proibido Sim galera, esse herói me dá o poder do game mode Então seja todos bem vindos a herói vs vilões Rapaziada, hoje eu quero fazer uma coisa totalmente proibida Sim, é óbvio que o Crazy vai fazer peripestas no mundo de heróis e vilões Mas antes de tudo eu tenho que buscar o nosso novo aliado Sim galera, pra quem não sabe o time do heróis tinha um a menos Então eu chamei mais reforço E eu duvido você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual é o reforço que eu chamei Então bora lá que chegou a hora de buscar ele E ali na frente tá o reforço do time dos heróis Opa meu amigo Tessive, e aí como você tá mano? Opa, tranquilo, o Crazy E aí você gostou da minha armadura? Toma Ah, então você é vilão Não, eu sou herói É, eu sou herói, eu vim te buscar Como se você é herói e tá com roupa de vilão? Ah, então posso te explicar? É porque eu fiz uma troca com o Alexei Ele pegou um herói e eu peguei um vilão Então tipo, eu fiz o flash reverso e virar um herói O que? Flash reverso agora é um herói? Tipo, pra mim é Você tem que fazer a troca com algum vilão Pra ele, tipo, algum vilão ser seu, tá ligado? É, é só você trocar tipo aqui ó Com o pendrive ó Tanto que eu tenho o pendrive dele Ah, com essa troca você pode usar o... É, o herói que tá no pendrive Ok, ok E aí, cadê? Você tem uma basinha aí? Aquela base ali é sua? Não, não, ali é a área do Goten O Goten é um vilão, cara Ah, é inimigo então Ele é inimigo Então, mas eu tenho uma base Que inclusive eu... Inclusive ou exclusivo Não sei falar, né? Eu fiz ela hoje Só pra receber você, tá ligado? Só pra mim que é isso Tudo bonitinho Cadê a base? É sério Antes de tudo pode pegar aqui o seu kit Com o Tony Stark, tá ligado? Já conseguiu pegar tudo? Ah, então se quiser aí a gente pode partir Aqui parto do spawn um pouco Bora, bora, bora Mas vai devagarzinho Decide Aqui é a nossa vila herói, cara Que é a vila dos heróis Tem três, tem uma, duas, três casas? É mais ou menos isso Mas as três é minha, tá ligado? Ah, eu já ia perguntar Quem mais mora aqui? Então só você mora aqui? Então, o droide é que ele tá construindo a casa dele E na real ele vai construir, tá ligado? Aqui também Ah, então você vai me dar uma das suas casas aqui pra mim? Cara, se você quiser pegar, ó Você pode morar nessa daqui, ó Que é a principal Essa daqui é a principal, tá ligado? Só que, bom Tem um lugar melhor que eu posso mostrar pra você Como assim? Um lugar melhor que você fez outra base? Uma base secreta Tipo, como você é herói Eu posso te mostrar a base secreta Cadê? Ó, vem aqui, me segue Isso aqui é uma base secreta? É Onde que é essa aqui? Isso aqui é crazy Olha aí, ó Não é secreta não? Ah, mas isso aqui Essa parte aqui é bem esquisita Não é nada comum Ah, depois eu vou cobrir isso Ó, só pra você ver, ó Vem aqui Ah, ó Ó, você viu? É porque aqui tá bugado, ó Mas tem armaduras, ó Fica vendo Só de herói, ó Aqui são dois velocistas e o... Doutor Estranho Doutor Estranho Ah, e essa daqui vai ser a sua área, ó Ah, mas eu posso expandir aqui depois, né? Não, pode Isso que eu ia falar Vou expandir isso depois, tá ligado? Ah, sim, sim Tanto que aqui vai ser o buraco que vai ser expandido Então, Boteci Posso deixar você aqui no mundo, então? Pode deixar aqui no mundo Que o Pala vai ficar poderosíssimo E vamos dar um jeito nesses vilões E expulsá-los desse mundo Agora que eu já busquei o nosso parceiro herói Eu vou mostrar o herói que eu preciso fazer Pra burlar o sistema E esse herói é nada mais, nada menos do que o Visão Que eu já consigo liberar algumas coisas Eu acho que só vai faltar o Vibranium mesmo Falta um Vibranium Deixa eu só pegar meu Iridescente aqui E meu Tutridium E vamos liberar o máximo que eu consigo aqui do Visão Ó, liberei a Defesa 3 Liberei a Força 3 também Liberei o Range E só tá faltando pra liberar o Stark E também o Vibranium Mas pra isso eu vou precisar de achar esse Vibranium Mas como eu sou o Flash Reverso Eu vou usar a minha velocidade pra tá achando alguma caverna Pra nessa caverna eu encontrar Vibranium Rapaziada, eu já achei uma caverna Agora só falta eu conseguir achar Vibranium Porque aqui tem uns Super Minérios Tem bastante coisa Eu acho que vai ser até que rápido pra encontrar esse Vibranium E como eu era Flash Reverso e tinha muita velocidade Eu comecei a procurar Vibranium na caverna Pois na caverna seria o único lugar onde eu ia conseguir encontrar esse Minério Encontrei galera Finalmente achei Vibranium, cara Eu vou conseguir pegar alguns Bom, eu consegui pegar bastante Vibranium Deixa eu só limpar meu inventário Agora eu preciso pegar mais Minério pra encher meu XP Então eu vou aproveitar e vou pegar todos esses Super Minérios aqui Porque esses Super Minérios vão me dar muito XP Bom, eu estava voltando pra minha casa Até porque eu já tinha bastante Minério Até que o Tessive me chamou Opa Seguinte, Chris Opa, que foi? Como você é o cara que tá aqui há mais tempo Tá tendo algum conflito aqui Ou você tá tentando evitar conflito Porque bom, a gente é herói Então teoricamente a gente deveria evitar conflito com heróis Ou com vilões Cara, mais ou menos Por quê? Entra aqui comigo, vem cá Entra aqui Eu estava tendo uma olhada nos seus baús Eu não sei se você escondeu No lugar mais seguro e tal Porém eu vi que não tinha ouro Ouro? Isso, vou poder fazer ele desse de tal Aí eu vi, olha, esse baúzinho aqui de baixo Eu achei ele muito chamativo Ele falou, me pegue Aí eu não sei se está tendo algum conflito Outra coisa Eu quebrei um bloco de um... Não precisa dizer que um maluco bloco Que ele perde da sua base E veio o arco do arqueiro verde E aqui dentro tem flechas do arqueiro verde Bastante até Nossa, já até sei onde você quer chegar Você está me perguntando se você pode pegar As coisas da base de outras pessoas Exato, exato Mano, claro que pode, velho Os vilões estão causando aqui no servidor, mano Perfeito, eu vou passar a mão aqui então, mano Vou pegar essas flechas aqui Porque, bom, já vai agilizar que eu posso fazer o arqueiro verde Qualquer coisa Então, eu já estou aproveitando Eu estou pegando mais minério também Oxe, quem vacilou é quem deixou aqui, né? Bom, então agora já... Então agora é o meu único objetivo Então é atrás dos XP Porque eu estava em dúvida se eu ia minerar... Eu estou pegando tudo, cara Você está roubando tudo mesmo, mano Eu estou roubando tudo, mano O conflito foi os caras me atacar, velho Não, não, não Fica de boa, velho O que quem atacou primeiro? Foi você ou foi eles? Foi eles Primeiro que atacou o Goten E logo em seguida o Alexei Ah, então a gente tem que dar uma reviravolta nesse então Tem que dar o troco, mano Então, cara Por isso que eu tive que chamar reforço, cara Bom, rapaziada Finalmente cheguei na minha casa Agora vamos descer lá para a base Boa, fechei aqui a porta E vamos ver o que eu consigo fazer Eu acho que eu consigo fazer esse Star Tech E só está faltando esse Vibranium que precisa de 10 de XP E o Visão que precisa de 20 Ou seja, eu vou precisar de 30 de XP Talvez eu consiga bastante XP com os minérios que estão aqui Até porque eu já estou conseguindo muito, galera Vou colocar esse Super aqui E também esse Super E vou guardar os minérios enquanto os outros estão esquentando E agora eu vou tentar ver o quanto de XP eu vou ficar Já fiquei com 7 Já subiu para 11 Meu Deus, 14 Talvez eu consiga, galera Olha aqui Eu consigo abrir mais um? Não, não consigo Eu acho que eu preciso de Vibranium Mas eu não peguei meus Vibranium? Está aqui, ó Vibranium Got Ai, galera Eu vou precisar do Vibranium Nossa Desse Vibranium, cara Nossa É o Vibranium errado, galera Mentira, mano Bom, vou ter que ir atrás de outro Vibranium Até porque eu confundi, galera Alegria de pobre realmente dura pouco Galera Eu achei o Vibranium que eu precisava Achei Tropa Nossa Vou ter que limpar meu inventário Beleza Peguei 5 E eu acho que é o suficiente Mas olha o tanto que eu precisei andar Meu Deus Nossa, foi um buraco muito grande que eu precisei cavar Até eles aprendem a falar Que isso, cara O Flash está doido Rapaziada Eu não estou conseguindo fazer o Visão Porém eu vou conseguir fazer outro herói Que possui a mesma habilidade Que no caso é o Matthew Hunter Que é o Capitão Marte Vamos fazer ele aqui Prontinho E vou pegar ele com o meu pendrive Pronto Agora vamos ver quanto custa para fazer ele Ah, 51 do trídeo Crazy, crazy, crazy Ai, que susto doido O que foi? Eu preciso te falar uma coisa muito importante Pode falar, meu mano Eu vi um vilão E o que ele fez? Mano, então Ele me deu ouro Ele não fez nada Então Aconteceu que O que me apareceu Foi o Alexei E ele basicamente Tentou me enganar Falando que era oi Só que eu lembrei Que você tentou Tipo, até o momento Eu estava acreditando Porque ele estava com roupa de herói Só que eu lembrei Que você tinha falado Que você tinha trocado com ele Não foi? Foi, eu troquei Então, ele estava tentando me enganar Só que ele não fez nada Porque eu estava em defesa Não tinha nada para fazer Só que ele veio com pilantragem Para cima de mim, tá ligado? Só tentando enganar e tal Cara, eu estou com o maior susto Você chega com o Crazy, Crazy Eu vi um vilão Falei, meu Deus Ele vai estar atacando tudo Não, não, não Estou tranquilo por enquanto Não aconteceu nada Agora, eu só vou continuar aqui Minha armadura Só que a gente ia te dar essa informação mesmo Tá ligado? Bom, porque agora ele está esperto Ele sabe que tem reforço Com você agora Nossa, cara Não, mas está de boa, cara Eu vou fazer um herói muito roubado E aquele Alexei vai ver Só, mano Beleza Valeu aí pelo aviso, tecido Voltando aqui ao assunto Depois desse susto Eu tenho que fazer um Switch Core, galera E ele é bem fácil de se fazer Eu vou precisar aqui do meu diamante E do zingote Eu coloco um Tutridio aqui Coloco o diamante em volta E aqui eu coloco o zingote Se eu não me engano Ah, feito Agora é só eu colocar aqui O meu Switch Core E também os meus Tutridio Vai estar sendo feito Um dos heróis mais apelão de todos Vocês vão entender o motivo De ele ser totalmente proibido, galera Vou já até guardar essa armadura aqui Porque o meu novo herói está sendo feito Prontinho, galera Capitão Marte feito Vou pegar aqui as armaduras dele E vocês vão entender o porquê Ele tem que ser proibido Bom, rapaziada Há algum tempinho atrás Eu troquei o Capitão Marte com o Alexei Então eu não poderia estar usando ele Porém, eu troquei outra armadura do Capitão Marte E eu estou usando a armadura principal E esse herói, ele é tão apelão Porque se eu apertar um botão aqui Olha isso daqui que acontece Eu fico invisível E se eu apertar outro botão Eu fico intangível, galera E agora que eu estou intangível Eu posso sair fazendo isso daqui, ó E vou encontrar qualquer minério que eu quiser Na hora que eu quiser E quando quiser Porque, olha isso Eu consigo atravessar as paredes Então já era Toda vez que eu precisar de algum minério Eu vou ter esse minério Mas não é nem isso que eu quero Porque esse herói aqui também Pode localizar energia cósmica E a próxima armadura que eu quero fazer Vai ter que ser uma armadura nível cósmica Bom, então chegou a hora de nós procurar Essa área cósmica Eu vou ter que ser uma armadura Eu vou ter que ser uma armadura